Olá, aqui é a Yala Bedeiro, seja bem-vindo ao meu canal. Sou ator e dou dicas de atuação para teatro, cinema e TV. Também faço conteúdos relacionados à arte, cultura e entretenimento. Vídeo todas às segundas e quintas. Se você gosta desses tipos de conteúdo, se tem interesse de assistir vídeos sobre esses assuntos, se inscreva no meu canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Seja muito bem-vindo e até a próxima!